Agora notícias de Piuí. O prefeito doutor Paulo César Vaz antecipou o feriado do dia do servidor público para esta sexta-feira em Piuí. Além disso, ele divulgou a programação do pagamento da segunda parcela do 13º salário e também o pagamento do salário do mês de dezembro dos servidores municipais. Confira. Recado importante para o servidor público da Prefeitura Municipal de Piuí. Dia 28 de outubro, como todos sabem, é o dia do servidor público, que dá no sábado. Nós estamos decretando nesse momento que seja transferido para o dia 27, então feriado no dia 27, ao servidor público do município de Piuí. Outro recado, no dia 2, dia de finais, que é um feriado nacional, nós decretamos um ponto facultativo para o dia 3. E um recado muito importante para todos vocês se programarem em relação à segunda parcela do 13º e o pagamento do mês de dezembro. Juntamente com a contabilidade, todos os servidores aqui da Prefeitura que cuidam da parte orçamentária, nós já nos programamos para realizar o pagamento da segunda parcela do 13º no dia 12 de dezembro e o pagamento do salário de dezembro será feito no dia 22 de dezembro, na nossa sexta-feira. Então aqui por uma questão de programação financeira de todos vocês, servidores públicos, em relação às datas festivas do final do ano.